e aí rapaziada estamos saindo para soltar uma pipa bronço nativo aí a ideia de pegar um bambuzinho passamos no lugar aqui já vi uma moita de bambu é raridade hoje em dia né cara não é todo canto que tem devido a pandemia aí está valendo ouro ouro vamos ver vamos ver aí rapaziada onde é na beira aqui da rua minha mano achamos essa moita aqui e esse aqui que já estamos de colocou ele nesse daqui ele vai lá em cima o bronze comprar uma serrinha ontem rapaziada essa é velha tu não trocou não não é faz um teste aí para ver se vai aqui rapaziada detalhe importante né bronço tem que deixar um nozinho embaixo né senão não brota mais né se não não brota isso aí vai fazer cada jangada mano gigantesco tá cortando bem bronço e agarrou a searra bronce tem que dar uma respirada altitude né falta de ar corra é por causa do bico de pato pode ser mais mesmo ali ó corta esse último dentinho aí pronto caramba aí é rapaziada foi foi E aí bronce aqui vamos sair correndo para lá antes que vem a carro sai correndo sai correndo corre mais rápido conseguir o bambu bom mano vai ter que deixar secar né vamos cortar no tamanho da da raia que precisa fazer com o tamanho para fazer grandona não vai eu vou fazer umas também por um dois que fala a quarta aqui não só vai fazer um de grandão que é o limite que também tiver maior que isso não cabe no carro né e aí e aqui eu vou encontrar água para fazer o jogo meu chegar em casa para a gente divide ele no meio quarto ele em quatro pedaços levanta deixa secar um livro de ver se é bom vai provar é ruim para esse água de coco sério tá tá aprovado é ruim é ruim é bom certo é bom para você ver é igual é água de coco fala aí irmão olha só parece um catarro não vou vender isso não vou te falar lá no fundo e vamos botar um tipo de ali daqui a pouco fazer um teste foi o que o tio lavesse que te ensinou isso aí rapaziada que tinha o lavesse do bronço lavesse que mano maluco nunca te escutado isso não é faca não rapaziada isso é uma madeira que tá na mão do bronço mas achou ele no chão no improviso é bom né rapidinho só vai tirar o olho do bambu aí vou te falar vamos produzir uma jangada boa rapaziada pode ficar de olho nos próximos vídeos aí que vem lançamento e pronto aí quatro pedaços aí rapaziada que ficou chegamos ao fim e aí deu o que alguns cinco minutinhos aqui rapaziada aí agora vamos ter que deixar é vou chegar em casa eu abro com a faca ele deixa secar um pouquinho já tá pronto para uso rapaziada aí bronce chega em outro local rapaziada aquele que a gente tava mano começou a aglomerar muita criança o amigo liberou até a laje mas tava lotando né bronce muita criança ali esse período aí de quarentena mano não é bom não então a gente saiu de lá e veio para cá aqui tá mais suave tem pipinha já no céu aqui ó e o caixão do bronce já tá lá ó o alaje lá tava ficando inflamada aí já tinha o que mais de 15 moleques subindo lá lá né Bruno já que ali tem acesso da rua aí pô melhor não né aí é problema então agora aguardar que pico bonito mano aí o caracão eu quero entrar para vocês tem gente que bota dele de baixo é aí a gente imagina isso aí bronce vai pegar pegou e cortou foi na claridade eu vi eu vi na hora de feitar na mão falei só em gênera caraca que ainda um negócio é bom hein bronce é porque é bom onde será que veio é isso de lá de baixo daquela lá de baixo tá lá de baixo não sei se deu para pegar muito bem tá vindo outro ali já eu acho e bronce consegue dar um uma marretada na cara dele e bronce vai pegar ai caramba lá pegou pegou e tá larga linha larga linha bronce por tu parou o dedo bronce tem que ter que continuar de cara agora parou o dedo rapaziada aí puxa velho por é garrou aqui garrou na linha já deu até um aí eu aprendeu não quis parar o dedo e prendeu a linha não andou ali não andou a dele andou o que ganhou foi que andou tá é e tá larga linha larga linha bronce outro parou o dedo bronce eh travinha lançamento pra galera aí ó tem tem açúcar né como cara parece do tamanho do moleque Guarani Se que aquele negócio de fubá é É, rapaziada aí. Poder fazer farol com ele. Deu trabalho fazer, Bruno? Pô, deu um bocado. Tem que colar prática com prática, foi meio sistemático. Pô, pra depois... Foi sistemático. Gostei, Bruno. Gostei. Vira o viarço aí rapidinho, só pra gente ter uma noção. Olha o viarço. Caramba, mano. Doideira. Joga pra alto, Bruno. Seja feliz. Bora, nós dispensamos pra tudo ali. Então, tu demorou que umas duas horas pra fazer ou mais? Duas horas e meia, mais ou menos. Duas horas e meia pra fazer e que eu acho que vai durar quantos minutos? Parece que no máximo aqui, pelo menos, pelo menos cinco minutos, tá bom. Se der cinco minutos, tá bom. Descabriche de quatro? Desambico, vai segurar nele? Pode. Segurar lá embaixo pra levantar direto. Aí, dá um comentário pra rapazer. Será que sobe ou não sobe? É, abram, sobe. Mano, o Grilo foi levar? Isso, mano, o Grilo. É o Grilo ali, foi dar uma moral. O Grilo enfiar o escudeiro dele. E o outro bota aqui gafanhoto. Grilo e gafanhoto lá, mano. Então, vamos lá, Zé. Um, dois. Vai. Caraca, mano, tem pressão, né? Muita pressão, Brunson? Puta, já. Nossa senhora, Brunson. Olha o dedo. Já tá vindo alguém? Os caras, por enquanto, estão respeitando o povo. Vai retinha. Deixa ela parar, Zé. Para a mão pra ver. Para ver pra... Pra sentir se ela tá boa. Ih, rapaz, estamos isoladas já lá no fundo, Brunson. Olha lá dela. Não isola muito, não, Brunson. Não, aí, tantinho assim. Pode parar, não, Brunson. Vai estancar, não, pô. A linha tá forte. Vai dar aquela jogada. Tá quase na linha? Tá, tô na linha dele, olha. Marretilha, marretilha. Tá, precisamos lá. Ah, cortou. Pô, Brunson, mas tu demorou um dia pra fazer a pipa e já perdeu, mano. Putz. O que que aconteceu, Brunson? É até quando eu fiquei muito triste, não, porque aí dá uma emoção pra galera pegar também, né? Qual que foi a... O que que faltou tu fazer ali pra cortar essa? Até a garra silêncio. Pô, faltou um pouco de sorte, não tem mesmo, né? Aí, se for, não sabe como é que era, rapazé. Mas, às vezes, quanto da sorte, hoje, não dei sorte. Mas, na próxima, a gente... Tu falou que ia durar 5 minutos, durou quantos? Durou 1 minuto. Foi 1 minuto. Não durou nem 1 minuto, Brunson. Durou uns 30 segundos. Ele mal botou no alto e acabou. É o mata, ali, é o mata. Não tem... Fata ali! É o mata, queimam. Não, aqui. Eu tava deitado ali em cima delas. Desanimatão. Olha o ferrato, pô. Eu queria o pessoal aqui no combate, eu não acredito. Eu só olhei, eu só olhei com a máscara do... A máscara do pato. A máscara do pato? É a máscara do pato. Pô, que céu bonito, mano. Esse céu bonito. Foi em final de semana, que ele fez o tempo, tava bom. Cruzo, bros. Toma essa largada! Vai, garoto! Caraca, mano. Aqui tem muito cruzo. Aqui é bom. Pô, gostei. Aí, ó, já vem, ó. Aí, Bronson, pega! Toma! Que isso, tá maluco? Praça pra casa. Ih! Aê! Nossa, eu nem vim pra casa. Nem acredito nisso, cara. Que pancada. Ih, Bronson, você tá escutando barulho de pipa aí, hein? É, o pessoal tá desanimadão, ainda te falei, cara, hein? Pô, tá mandando a mais, curtindo. Dá uma moral aí, mano, Grilo. É Grilo, né, que chama? É Grilo. Pode chamar de vindo. Aí, rapaziada, dá um alô aqui pra rapaziada que te acompanha, pô. Salve, salve, rapaziada. Aí, ó, mano, Grilo, mano. É, é isso. É o Grilo, hein? É, Bernardo. Bernardo e Grilo, hein, mano. Deixa o like, se inscreve no canal. Pô, obrigado, mano. Moleque bom, moleque bom, hein? Depois quero ver tu na ação, se tu é bom de pipa também. Bem, ele, ó, ó, meio de linha, rapaziada, meio de linha, ó. Paco! É, bora! Mais uma, será? Ah, tomara. Vai trazer mais uma pra casa. Pô, só bateu. Pô, não dava nem pra ver a linha desse cara. Sabe qual? Vou poder fazer a rapiola. Pô, gostei daqui, hein. Aqui é bom. Ai, fiz merda. Ah, me cortou. Bem mole, mano. Pelo menos a pipa dele vem. Ah, a pipa dele estampou, aí a pipa dele vem. Deu um giro, pegou na linha do cara. Pô, que pipa bonitinha, velho. Bonita, é? Eu posso botar aqui. Homem-aranha. Vem aí, rapaziada. E a outra tá aqui, ó. Aí, rapaziada. Verdinha aqui, ó. Tá bom. Tinha uma veloz, eu fiquei com duas flechas. Olha, rapaziada, o dia acabou aí. Não tem mais pipa no alto. Não tem mais pipa, a pipa tá acabando, mano. Acabando não, mas já não tem mais nenhum. Aí o Brunson sobrou um caixãozinho ainda aí. Esse é o capetinho do Batman. Capetinho do Batman. Eu já tô com uma pipinha ali em cima. Vamos fazer um x1 pra fechar o dia, né, Brunson? Aí comenta pra galera aí, pra quem que eles estão torcendo. Ih, é pra quem fica torcido aí. Pra pipa do Rafinha ou pro caixão do Brunson, rapaziada. Pode comentar aí. Vamos que vamos, Brunson. Bota da onde? Dali da caixa d'água, dos trás, dos quadros. Quer botar dali? Então vai, fica lado a lado. É que o Brunson hoje tá aviantado. Tô pronto. Caraca, o caixão tá rápido, hein, Brunson. Já foi, já foi, já foi. No final do dia, tu resolveu cortar, Brunson. Ih, olha lá. Apararam a minha pipa lá embaixo, mano. Aqui, aqui. Ué, agora começou a subir, não é possível, mano? É, agora começa a subir. Pega, Brunson. Já vai pra cima, já vai pra cima do... Ih, vai pegar, Brunson. Caraca, parou. Ih, pegou na rabiola. Saiu. Pegou, Brunson. Meu Deus do céu. Ih, vem ele, agora vem. Cortou. O que que é isso? Vou até vir aqui pra comemorar contigo, Brunson. Tem que conversar com a galera que eu não dei a largada. Eu dei a enganada de largada. Deu a enganada de largada? Pô, essa é nova, hein? O cara pensa que foi na enganada. Daqui a pouco, tipo, desequilibrando e já corta. Eu pensei que fosse aquela de cotovelo. Não foi de cotovelo, não? É, chegou a pegar um pouco no cotovelo, mas... Mas foi tipo uma enganada, meu, Brunson. Boa. Final do dia, o negócio fluiu pra tudo, Brunson. O saldo tá positivo aí. Dá pra rapaziada que agora a linha de chapa que tá no sistema, né, V? Aí, rapaziada, aí. Nozinho. Vamos rolar, Brunson. Fazer uma observação pra galera também. Tá mais fácil o cara conseguir achar um ouro cavando. aqui de que achar linha. Pô, cheio de nó ali do Brunson. Já passou um nó, né? Um nó passou. Vai rolando, vai rolando. Mais rápido, mais rápido. Olha aqui, ficou o pulso. Isso aqui é a linha de chapa que tu tem em casa? Aquela caixinha assim, ó. Um monte de cone. É mesmo, ele tem um monte de cone. Só tem um nó, Brunson. Já passou outro, a gente nem viu. Pô, a linha do Mauro que tem um chapa. Não rola só rápido, Brunson. Não, não se faz isso, Brunson. Isso aí não dá pra fazer, cara. Pô. Ai, embolou tudo no braço. Nossa, é muito ruim rolando. Pô, carretira, falar pra rapaziada que carretira eu tô sem manejo mesmo. Rapaz, a gente vai, vai, não joga a linha. Que isso, Brunson? Sem manejo nenhum. Vou enrolar igual a lata mesmo, né? É pouco sistemático. Sente saudade daquela que o carro passou em cima, né, Brun? Cortou a branquinha. Cortou a branquinha da carretira dele? Pra caralquinha. Tadinha. Lá, parada, do saldo positivo aí, rapaziada. Primeira vez que eu consigo recuar, né? Não foi com aquela pequenininha dele? Aí o cachorro aí. Recuou, meu. Acabou o dia, acabou as pipas dos adversários. E a de bambu mesmo, rapaziada. Afim de ensinar aquela estratégia do durex, né? Se tiver dando de lado, já faz o ajuste. Já faz o ajuste. Linhazinho. Então vamos que vamos, Brunson. Sistema. Ah, já achamos. Puta, arrumando parada boa, Brunson. Vamos, 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 vamos. Eita, pode fazer uma amizade aqui, né, com a cachorrada aqui? Você? Já falou coisa, rapaziada? Já falei, pode vir. Dá no chão? Mano Grilo, rapaziada. Esse aqui é o Mano Grilo. Desenrolou uma parada boa pra nós, irmão. Dá licença, meu amigo. Dá licença. É ruim? É ruim? Esse bambu é bom? Não é não, Brunson. Deve ser bom, pô. Mano Grilo sabe o que tá falando. O moleque achou uma moita de bambu aqui. Tem que tomar cuidado. Caraca, se escorrega, hein, mano. Escorrega? Muito, muito. Aí daqui, ó, a vista aqui tem boa também. Pra soltar uma pipa, é. Mas tem pipa daqui? Aqui é difícil. De filho? Não, não, não. Não entra aqui, já. Você dá pra ir aqui? Ah, pode vir por ali, por aqui. Escolha a vista que vai passar. Mas é isso aqui? É. Eu tô achando que é mirim mesmo. Não? Puta. É o mirim. A moleque ainda não tava sabendo. Não, até dá pra fazer, mas não vai ficar legal, né, Brun? Vai ficar ruim. Olha os bambucos, moleque. Esse é mais pra fazer aqui, agora. Esse é mirim que chama, né, Brun? Como mirim? Pô, tem um pinheiro bonito aí. Tem. Vai servir, não. Esse aqui não serve, não. Nem aquele ali, né, Brun? Nem aquele. É, esse pra pipa não dá. Não dá. Valeu a intenção, mano, Grilo, mas realmente... Valeu a sua caminhada, né, Brun? É, e o dia que vocês quiserem soldar pipa aqui em cima, é só procurar nós aqui em cima. Pô, show de bola, pô. Qualquer coisa, assim, vamos passar pra nós. Você vai descer a Rio de Janeiro ou você vai morrer? Descer pela Rio. Vai, cara, eu mostro minha casa ali. Show de bola, pô. Eu já queria mostrar a casa aqui. É, que isso aqui a gente já bate lá no Mano Grilo. É. Gramagem maneira. Bonito, é. Mas eu vou sempre chamar ali, tô em casa sempre. Não sai de cara. Show de bola, pô. Olha que negócio aqui. Tá, Vidal, tô gravando pra galera. Alguém falou alguma coisa, Charlie Brown tá aqui no meu... Ó. Charlie Brown tá aqui no meu quintal. Charlie Brown tá aqui no meu quintal. Ele é famoso. Maluco que se escorregar aqui, filho, pô. Pode se escorregar aqui, você arrebenta a cara toda. Porra, valeu a intenção da rapaziada, mas, né? Valeu a intenção, mas realmente... Tentou machar o mamão, mas ficou difícil. É pra pipa, esse daí não é bom não, meu amigo. É mais pra pegar a pica, ele tem que pegar a pipa, hein. Pra chica. Ó, o Sérgio e o Mondeu também gostam da pipa. Ah, então é isso. Ih, caramba. Não, pode passar, ele não morre, não. Pô, como é que ele engatou. É, é. Tem que fazer amizade. É, amigo. Pipoca. Oi. Meu irmão é teu pai, hein. Oi? Meu irmão é teu pai da caramba. É? Pô, chupa. Ele mandou se perguntar se o papagaio preto era teu, que tava em cima dele. Ah, era meu mesmo? Ah, só solta o cachorro. O cachorro é o preço. Aí, ele tá aqui, ó. Aí, ganho, tá correndo do pagode? Tá aqui, onde será? Oi. Oi. Fala. Oi, tia. É, bota a câmera. Eu não tô sabendo. Ah, tá, entendi. Entendeu. Pegou de carro. Beleza, minha irmã tá bom pra caramba, cara. Imagina aqui no Facebook, eu botei minha internet na televisão, eu peguei o festival de Matosinho, tu tava lá, falou, meu irmão, que caramba, que foi isso aí, meu irmão? Aqui, o Sérgio, tira a foto pra nós. Valeu. Maneu, maneu. Não tem vergonha, valeu. Não tem vergonha, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Tchau, tchau, tchau